Oi meus amores, hoje vou estar trazendo para vocês uma receitinha de café cremoso, maravilhoso, simples, rápido de fazer e é muito bom ter sempre no congelador ou no freezer, para quando chegar aquela visitinha ainda esperada você servir um cafezinho muito gostoso, saboroso, diferente né do que você toma aí no dia a dia então meus amores, e se gostarem da receitinha, dá um joinha, se inscreve aí no canal que é só alegria no Receitas da Tati meus amores, e não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram é Receitas da Tati Underline, então vamos ao que interessa a nossa receita e deixar de muita conversa vamos lá o que interessa? Vamos lá meus amores, aos ingredientes do nosso café cremoso maravilhoso aqui eu tenho duas xícaras de açúcar meus amores, eu estou usando o açúcar cristal essa xícara minha equivale a 200 ml certo? Duas xícaras aí eu estou usando o café forte vocês podem estar usando aí o extra forte, o suave, vocês aqui escolhem gente, eu estou usando apenas 40 gramas de café solúvel pronto aí aqui eu dou uma mexidinha gente, vocês podem também estar fazendo com açúcar demerara certo? o açúcar demerara é mais sadio ou açúcar cristal vocês resolvem aí, contanto que façam esse café maravilhoso certo meus amores? agora vamos estar acrescentando aqui 200 ml meus amores de água quente deixa eu mostrar aqui a vocês se dá para pegar olha, 200 ml de água quente água fervendo meus amores vamos, não precisa nem agora é só baixar e vamos dar uma batidinha por alguns minutinhos até até ficar bem cremoso vamos lá aqui meus amores vou desligar olha o ponto que ficou deixa eu pegar aqui para vocês dar uma olhadinha eu bati aqui nessa batedeira na faixa de uns de 8 a 10 minutos certo? 8 minutinhos já está bom olha como fica a consistência do nosso cafezinho tá vendo? cremoso agora vou colocar numa vasilhazinha bonitinho para levar para o congelador ou freezer vamos lá tirar aqui deixa eu colocar aqui para pegar aí meus amores agora vou colocar aqui um potinho de sorvete e vamos levar para a geladeira fica bem geladinho aqui agora já pode usar no leite você pode estar usando no leite leite quente é maravilhoso e na água quente também gente esse café cremoso ele não vai cristalizar ele não vai empedrar de maneira alguma nem formar cristal de gelo certo? é muito bom esse café vocês tem em casa sempre aí no congelador no freezer de repente chega aquela visitinha você já tem um cafezinho maravilhoso para oferecer um café cremoso vocês podem estar também oferecendo aí esse café com canela com chocolate ao gosto de vocês então vou tampar e levar para o congelador então vamos experimentar meus amores o café cremoso de receita da Tati meus amores na batedeira comum vocês podem estar batendo aí uns 15 minutinhos certo? naquela outra batedeira mais simples e nessa planetária vocês podem bater de 8 a 10 minutinhos tá bom é o suficiente vamos lá experimentar vocês podem estar tomando preparando no leite quente ou água quente para servir a visita é a gosto aí dependendo da visita se gostar vocês colocam a canela em pó ou até mesmo chocolate em pó aqui para ficar maravilhoso eu gosto assim meus amores só um cafezinho bem quentinho muito bom então é isso até a nossa próxima receita meus amores beijos e tchau 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 tchau